Podemos começar porque tu me contaste a história da tua infância, como é que foi? Bom, pois hoje te conto um pouquinho da minha infância. Como lhe havia dito, a tua avó, a minha, Carmen, nascia muito tempo na edade. Um chiste para começar. Nasci aqui em Valverde do Ferno, em julho do ano 57. Minha madre sufriu muitíssimos dolores do parto porque, como veis, tenho um grande cabezão, sabe? E como tenho um grande cabezão, então, vamos, não passou verdadeiramente mal. Porque estive, pois, que me deveria encontrar muito agustinho dentro do vientre materno e me tirou, pois, algo assim como um dia sem que não se faz. E com aqueles meios que havia então, que eram praticamente as parturientas e os praticantes, que, por certo, um homem que se me tem muito aprecio no lugar, porque eram aquelas profissionais que havia antes, que estavam 24 horas do dia ao serviço das pessoas, não? Então, depois daquelas 24 horas em que já havia tanta gente dizendo, que, por exemplo, este cabrito não sai para fora, pois, sei, sei, vamos, deixei a minha mãe totalmente extenuada. Aquilo, realmente, nunca se me havia ocorrido, mas agora que me perguntas tu, se me vem na cabeça de que o melhor Aquilo teve muito que ver com o que foi o sentir-me aí com respeito ao que seria o clã familiar ao longo de minha vida, pelo menos os primeiros anos, porque segui a ser um menino, ou um zagal, muito madreiro. Madreiro vem a ser o que seria aqui, não sei se mais castellano que em Valverdeiro, mas um zagal muito apegado às faldas da madre, vale? Até tal ponto era esa relación ou esa unión de cordón umbilical, vamos a chamar e ficticio, que aos oito anos, como aí tinha uma certa facilidade para os estudios e demais, aos oito anos, um professor contaba que teña a posibilidade de ser estudiado fora, quando aqui normalmente... Ao oito anos? Ao oito anos, já, a começar o bachiller, com os oito anos, já, a passar da escola, a começar o que é o bachillerato, não? E, bom, me estuve lá preparando um pouquinho, fui a Ciudad Rodrigo, examinando com quatro anos, foi uma prova de acesso para bachiller, e, com tão boa sorteio por dia, por dia aquela prova, e, era, era um colegio de curas, não sei se eram maristas ou o que fora, onde? Em Ciudad Rodrigo, igual que aqui dizemos, em Ciudad Rodrigo, aqui dizemos na ciaiaia, vale? Na ciaiaia. E, quando vim para casa, com esta família muito contenta, não? Com o paiño, com o bachillerato, com o bachillerato, que podia ser a estudiar o bachiller, pois, com nada, e dizemos, não, não haverá ser ido indo a ficar da barra, e aí, então, já se poderia, não sei, e, depois, em plear, inclusive, de maestro, por exemplo, não? Pero, não há mais chegar onde a ciaiaia, a casa, e ver toda a alegria que dava na casa aquel tema, fui debaixo do que seriam as galacenas da cocina, onde havia como uma espécie de apartaúl, e sopada, um coxa xa da alegria. E, dizemos, se volvi a falar daquele tema, não quero ver a alegria. Isso era, pois... Isso é o Madreiro. E, me passou uma ou duas vezes, e senti tanta angustia de que me dão levar fora, que se olvidarão de mim desse tema durante quatro anos mais, ao próximo, não sei o trabalho. Ao princípio, na escola, a mim, eu me passei sempre muito bem, fui uma pessoa que tive goce de muitos, muitos carais, estava metido em muitos... Sagais ou carais? Sagais, carais com ceta. Ou seja, que tinha muita relação com muitos carais, tinha também, como se dijéramos, uma pequena, vamos chamar, afinidade de liderazgo. Ou seja, que movia muito bem os grupinhos, e, ademais, estábamos como entontes, que não havia todas estas ferramentas novas e tecnológicas, pois estábamos sempre metidos no que aqui se chamaban as pedras, a xugar a pegarnos as pedras, que agora estábamos com o bando de o ponte para baixo, a miña onde estábamos contra os de o teso, e, para a miña, os de o teso eram amigos nosos, e iban contra os de o ponte para arriba, e, então, estábamos a escalabrarnos, a cernos piteiras, não? E, vamos, que, de verdade, te podo contar de que tem que haver um amante divino, porque, se nos viras, na situação onde estábamos, e as pedras, as pedras que nos tirábamos encontrada outra vez, e, se demais, que demasiado pouco passou, jamais, não? Ou seja, alguma piteira levamos para casa, algum encontronazo, algumas pinturas nos veram tentado, alguma pequena paliza, e demais, e, então, seguíamos, não? Con respecto a nossa relación com os professores, pois os maestros, não? Os professores, já seriam quando éramos a secundaria ou que é bachiller, então, a relación com os maestros era, lógicamente, totalmente distinta da agora, vivíamos en unha dictadura, e, então, as coisas aqui se diciam que a letra consanguentra, até o punto de que pasábamos por muitas, tamén por muitas paliza dos maestros, e, me recordo, que, incluso, ei, incluso ei, que tinha unha certa tendencia a ser cañuto, o pasí moi mal, porque ei, ae, aficía ao revés, ei, ae, aficía ao revés, e, de que non empezaba por a cabeça a buscar o pé, a ilvanar con as outras letras, seno que ei, por a minha tendencia, porque, por ser cañuto, e toda a gente desde casa, quitando mi iso de non trabalhar con a manzurda, pois, resulta que que, me veía moi limitado, e, pero, tinha algunhas deficiencias, agora de ponerme a escribir, por exemplo, esa, e, me recordo perfectamente, que un profesor, para que dijera, tu vas a aprender a escribir ae, porque eu digo ae, me agarrou por as orellas, me levantou por as orellas, para arriba, me quedou no aire, e me dijo, escribe nae, na pizarra, sabe? e, escribe ae, claro, aqui eu aprendi por, por orellas, non por narices, non por narices, porque aqui hai unha expresión de, por narices, tu faci por a miña narices, pois, en este caso, non fizi por a narices, fizi por as orellas, orellas. Bueno, iso, máis ou menos, o que seria a relación, un poquinho, así, por cima, as piteidas, ou as correrías estas, e, pois, xego o tempo que sei o colegio, no colegio tamén, pasi, unha época, un poquinho, home, verdaderamente, me ensino, me abriu un campo imenso, de ir a, a estudiar a Cáceres, pero, tamén pasamos, porque, o colegio que, me asignaran, por ser familia, con escaso recurso, e haber ido cunha beca, porque, mis padres, non podían dar estudios, pagados, sino que teñan que ser con acudada, unha beca, pois, me mandaran, a un colegio, que, entonces, eran colegios de un movimento, se chamaban. Movimento, era que, o Estado, o Estado, había dejado en mans, de un grupo, que era moi afín, a ideología, a ideología que imperaba, que mandaba, pois, había creado, unos colegios, que se chamaban, colegios menores, que, eh, estábamos sometidos, a unha, vamos a decir, unha, eh, estructura espartana, había moita, moito orden, era, parecía máis, que estábamos, en un, en un ejército, entón, aquel, aquel colegio, era a residencia, a famosa mozada, a tele, a como era, francisquinha, bueno, que, ali, coñocí muita gente, o pasí tamén mal, porque fíjate, con 12 anos, chorando, os primeros días, por irme para casa, e, 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 porque nos, dependíamos de, de, a provincia de Cáceres, en nos estudios, ali era que, bueno, como estábamos cerca, podíamos, optar, e, mas tamén, sobre todo, fundamentalmente, porque, posiblemente, ao que seria a igrexia, le interesaría, contar con Fagais, para seguir mantendo, que seria, o tema de crear, crear curas, tal, que ali, pois, muitos Fagais, empezaban a estudiar, en colegios de curas, e, era unha opción, que tiña, a gente, con poicos recursos, muitos que daban, pero outros tanto, vivían, era unha formación, e, aproveitaban, e iban como para curas, pero, cando chegaba o momento, esta propia familia, decía, venha allá, e, uns seguían, e chegarían ao que fora, e outros, pois, simplemente estudiaran, entón, para o tema das becas, a mi, me asignaran, lógicamente, na provincia de Cáceres, en un colección menor, esa, con a estructura, xa moi empatada, os lunes, os lunes, o primer día da semana, tiñemos que, a primeira hora, antes que desayunar, tiñemos que, vestir con todo uniforme, pantalón, xos impecables, digamos, un monequinho, con os pantalón gris, a camisa blanca, unha corbata de color, xina, como, aquí chamamos un viño bordeo, xa, tirando entre colorado, e un pitmural, e, xos unha camisa azul, unha americana, azul marino, con o, con un emblema, ese militar, vamos, non militar, era deste movimento, do que era a, a estructura, por entero de alguna maneira, eh, subían a, pisaban a bandeira, ali nos metían un, un pensamento para a semana, era unha, unha, unha cosa como que, que te daban unha consigna semanal, sobre a cual había que meditar, e, seguíamos a nosa, ali, fizemos todo que era a vida de residencia, e íbamos a estudiar o instituto. Eh, os domingos, os domingos, perdón, os sábados, chegaba o contrario, era Izarra Bandeira. Izarra Bandeira, outra vez, por un pouco, a moía. e, nosa semana, estábamos ali, estudiábamos ali, tiñamos, tiñamos, os que chamamos educadores, que estaban a noso cargo, estaban como ahi, enfrente de nos, por as tardes, nos metían a estudiar, e, xo si, os pagáis que estábamos en un colegio, sacábamos unha nota, unha, porque é que era, tu estudiase, xo si, tu estudiase, xo si, e se sacaban más notas, despues decían, te decían, ponte o pijama, e o algo no, e para abajo, para a biblioteca, entón, sacía unha biblioteca, donde díbamos, os que habían sacado más notas, e ali estaban castigados, e en lugar de estar dormindo, estabas ali, pensando, e, xo si, que era, de verdad, era moi, era moi recto, non? Dali, os domingos, xo si non tiñamos, o suficiente, con o lunes, e o sábado, e tal, e había la bandeira, os domingos tiñamos que ir, forzosamente, á misa, si o si, vestirlo, e despois, ademais, era unha coisa moi curiosa, porque, despois de la misa, despois de haber convivados, que convivaban, nos metían, outra consigna, e leían, os que estaban castigados, por as coisas que habían feito, e dices, fíjate, na misa, na misa, si, si, todos os que estábamos salidos á residencia, todos os que estábamos salidos á residencia, os que estábamos salidos á residencia, era un colegio para unha residencia, porque, realmente, donde nos íbamos ás aulas, e tiñamos as asignaturas arregladas de historia, lengua, matemática, e demais, pois iso era un centro, era un instituto, iso non tiñan a que ver, iso estaba á un submetro, que non tiñan a que ver con esta, eh, estrutura, a veces estou dicendo, eh, e, o domingo, ya que digo, a iso da media mañan, cando terminaba, o, terminaba á misa, o parroco, se sentaba ali, o se sentaba, no me acuerdo, e tal, pero, o director, o prefector, o agunte, os que mandaban no centro, pasaban á lista, de un correctivo, pois, de alguma maneira, de todos aqueles, que durante a semana, habíamos cometido alguma coisa, e era, que non podía ser, en dois domingos, o que teñan que bajar á estudiar ese fin de semana, e tal, etc. ou, cando teñan para casa, ou, nos viñamos para casa, e aí me vi tamén, o primer golpe, e este que dixen, a Antonio, aquí toca, tirar para dentro, e, soltar, e, manda esa, de esa falda, da mama, e tal, que já te deixaste, de isto, e, 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 isto, está visto, que non te serve. O primer, normalmente, o fin de semana, tu non teñas obligación de verte, non teñas obligación de verte, máis que, nas vacación, que seria, Navidad e Semana Santa, e, lógicamente, quando acababa, o curso no verano, pero, había, o fin de semana, que podía vir, e, sobre todo, pontis, pontis, prácticamente, non quedaba nadie ali, quedaba, prácticamente, nadie no colegio, máis que, os que, tiñan ali, o director, que tiñan a súa residencia, e o primer ponti, que paso con docianos, en Cáceres, se me va a ir, toda a gente, que estaba ali, no colegio, me pagáis de miña, a edad, e, 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 eu me quedo, e, a menina, e, 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 a gente, chamamos o diretor. O diretor chama por telefono a casa de meus pais, e não tínhamos telefono. O telefono estava em um bar de minha abuela, e minha abuela chamava minha madre, que vivia muito perto. Antônia, tá? Vem, vem, vem aqui. Então, se poniam, e não pariam com minha mãe, com meu pai, e se pôs o diretor. E o diretor ali, e perguntam, não se preocupe, e resulta que colga o telefono, colga o telefono, e diz, sabes o que diz tudo a mal? Me diz um castelhano, e sabes o que diz tudo a mal? Diz, que o que choras não o lisas, o que choras não o lisas, e tal. E pode seguir chorando todo o que diz. Fíjate, está o diretor também, que curioso, que me chamou uma vez, porque ele dizia que ele ia fazer, porque o colegio, para fazer, como se dijéramos, propaganda, para agarrar mais zagai de outros lugares e demais, utilizaban alguns que seriam como um pequenino, vamos a chamar ali, o zagai este que saí de boa presencia e demais, e os agarraram, que eles mandaram a mim, para ir aos colegios, fizer protocolos e demais, e tal. E então, aí no princípio dizia que não, que ele não tivesse a festa, que não queria e tal, e tal, e tal. Diz, perdão, dizia o diretor, que se isso das novas, em castelhano, me dizia, as novas de lugares, isso já não se estira, me dizia, isso está muito atrasado, está convenciéndome que ele tinha cargo do mundo, não? E que isso... O mundo, em castelhano, me meto em muitas atividades, fui sempre muito ativo, temas culturais, em um... como se chamava, em um laboratorio de pintura, estava, fizia balo... exercício balo-mano, fútbol e demais, como estava em muitas atividades, era muito representativo e demais, me foram dando, como se dijéramos, os agasajos ou os premios, que era primeiro me fazia um decano, depois fazia um colegio filial, não? Isso é como um pouco de pessoas que fazia como um pouco de exemplo, não? E daí, inclusive, seguia a ter ocio, vamos, me tocou de que 15 pagais de todos os colegios que havia de esses tíbulos em España, com 17 anos, me toca de todos esses colegios a 15 de España, entre 16, de visitar o túnel culturalmente, e foi uma experiência fenomenal, foi um trabalho de 15 dias, onde cada dia, cada dia, um, tínhamos que ficar, pois queramos, o diário, o diário de abordo, a bitácora, não? Díselo de alguma maneira. E, ademais, precioso pois que vemos em um melhor sitio, vimos o presidente do túnel, não sei, que era o senhor Bolíva, estábamos, íbamos ao centro de poder de Arquíris de Susa e de outra cidade, entramos em todos os museus, levávamos gente com os dos últimos tíbulos que nos odiaban, os tías e demais, conheci muito e, ademais, conheci que pagais de outro, de outra cidade. E uma coisa que não se me olvida, normalmente, é que tivemos oportunidade de conhecer as duas suecas, duas suecas que me custaban dinheiro, eram duas enfermeiras, uns com 16 anos, elas tinham 20 e tantos, eram umas mulheres, e, eram umas mulheres, e nós gostávamos, gostávamos enormemente com elas porque íbamos aos tocos e capicheábamos, como se dica, como moi, nos dica, regateu, não? Regateu, fechávamos com ele e se lhe diziam tanto dinar, tanto dinar, em francês, pagávamos muito em pan de 100 dinar, não sei que, ou 10 cento, outra, ou 12 cento, ou outra, e nós regateuamos e sacávamos os 50, cento de 50 para cá. E aí, claro, cheguei a casa da minha mãe e me dizia, pois minha mãe me dá um ajustinho e me deram muito pouco porque aí nos dixiamos para que a minha mãe se sentia que queria ir lá com dinheiro, e, a parte disso, por causa da novela aí, não tem que ser mulher, e dizia que era isso, e dizia que nunca havia visto essa coisa, e tíma, estamos vivendo numa sociedade que era muito fechada, com o tema da estatura de lápida, mas que eu fui, mas que eu fui, mas que eu tenho um recordo muito bom disso disso, depois me recordo que aquilo durou muito tempo, porque claro, quando vim a Valverde e os sacávamos da minha mãe e daí, me começaram a contar, claro, eu estava contando para eles, era uma história que, mas isso é possível, que de verdade que não me se engane, porque esta era uma habitação com duas ruas, que era, não sei que, e eu digo, e tal, e tal, e eu cabia por ali, e na valla, e nos cuantos, e eu me visto muito vida, que é assim, pois que é uma, e me diz, e tal, e eu digo, e tal, e tal, e eu digo, e eu comprei, não sei aficina, algumas fotos, algumas fotos de dentro, em blanco e negro, e tal, bem, aquilo passou, fiz magisterio, e, mentre terminou magisterio, me venho para Valverde e demais, pois, havendo vivido, aunque vi vindo os mozos de edade de 17, 18 ou 20 e tanto anos, pois, no caminho, me encontrei, que aí no lugar das Ellas, havia uma pagada da minha, e, em torno, por uso de justiça, não fui capaz de desprender.